Que pena, que pena dessa geração Que desconhece o valor do coração Que jura fidelidade mas vive de traição Treinada em falsidade e destruidora de relação Inimiga da sua cultura e tradição Que pena dessa geração Que se conhece na luz e se esquece na aflição Que vive de aparências de imitação Que usa a boca, que usa a boca pra lançar fofoca e maldição E se julga sem a mínima noção e ligação Que pena dessa geração Que confia na bruxaria mas desconfia no poder de uma oração Que só se lembra de Deus no momento de desespero e de preocupação E finge esquecer-se da missão da sua criação Porque nada faz pra sua salvação Assane suave, o garoto refinado Musicasambiciadas.com O encontro de gerações